Prefeito Rogério Andrade visitando as obras de requalificação do trânsito em Santo Antônio de Azuis Esse canteiro que está sendo instalado aqui no centro de Santo Antônio de Azuis Na avenida do Cicino Pinto de Queiroz E também os novos semáforos que estão sendo instalados pela Secretaria de Trânsito e Transporte do município Olha Judásio, é uma reivindicação antiga da população de Santo Antônio de Azuis Durante o ano de 2017, nós ouvimos muito, ouvimos muito, muitas vezes Nos quatro cantos da cidade, essa reivindicação Afinal de contas, Santo Antônio de Azuis é a capital do Recôncavo Ainda temos alguns semáforos de décadas instalados nessa cidade Estava na hora de modernizar, de moldar a sinalização Implementar um mecanismo que respeitasse, nós respeitássemos os pedestres E resolvemos investir aproximadamente 320 mil reais Na mudança de todas as sinaleiras da cidade Investimos também na sinalização, não só sinalização horizontal Como a sinalização vertical Atendendo uma solicitação também do nosso secretário, Clóvis Ezequiel Que tem feito um belo trabalho Que é um educador, que sabe dessa importância E durante esse ano, Clóvis lutou muito, reivindicou muito E nós resolvemos, com as economias que nós fizemos Investir 320 mil reais Para mudar todas as sinaleiras de Santo Antônio de Azuis Modernizando e dotando Santo Antônio de Azuis Mudando a cara de Santo Antônio de Azuis E vamos implantar uma sinaleira nova Lá no São Benedito Asfaltamos ali o Hélito Figueiredo Está fechado e separando a praça com aqueles cones Vamos tirar os cones e implementar uma sinaleira Para que, de fato, o Hélito Figueiredo se transforme definitivamente Numa grande avenida de entrada da nossa cidade Isso é importante porque facilita o trânsito em Santo Antônio de Azuis Não só os condutores de veículos Mas também os pedestres Para que a gente tenha um trânsito mais tranquilo E um trânsito em paz Com certeza, os pedestres precisam ser respeitados A gente via sinaleiras arcaicas Sinaleiras deterioradas com o tempo Dando problemas sempre E a gente precisando resolver da jeitinho De última hora E aí nós resolvemos modernizar Mudar todas elas Investir 320 mil reais Santo Antônio é uma das poucas cidades da Bahia Que hoje tem capacidade de investimento Nós cortamos o custeio Para aumentar a capacidade de investimento Da cidade E é por isso que estamos tocando Com toda a crise que o país vem atravessando Que a Bahia vem atravessando Que é o estado nordestino Nós estamos tocando obras Em todos os cantos da cidade São 37 obras em andamento Em execução Nós estamos esperando passar o carnaval Onde lançaremos um pacote novo De 10 milhões de obras novas para a cidade Principalmente prestigiando a população que mais precisa Os bairros mais periféricos Onde a população mais sofre Que foi a prioridade do nosso governo Desde o primeiro momento E que vai continuar sendo a prioridade Do nosso governo em 2018 Nós trabalhamos por toda Santo Antônio Mas a prioridade é para Santo Antônio de Jesus Que mais sofre É bem pertinho também Aqui tem a Praça do Táxi E a nova Praça do Rango Que deve ser inaugurada Em breve também Me fale um pouco a respeito Com certeza Está aqui a nossa secretária Sônia Fontes Que é uma entusiasta Desse projeto Que tem trabalhado muito Para lutar Para organizar O nosso Ordenar o nosso solo E a população também clama Por essa organização Nós avançamos bastante em 2017 Precisamos avançar bem mais Agora em 2018 E a Praça do Rango Vai ser um local Para a família de Santo Antônio de Jesus Frequentar E ao mesmo tempo Vamos organizar A Praça Padre Mateus Claro Sem atrapalhar o comércio A Praça do Rango Vai funcionar Depois das 18 horas Com o comércio já fechando E vai ser um local Para a família de Santo Antônio de Jesus Poder prestigiar As pessoas que comercializam Os trailers E com certeza Vai ser um lugar Que eu vou frequentar Muito também aqui na cidade Vou ouvir um pouquinho Também aqui O secretário Secretário Clóvis Ezequiel De Trânsito e Transporte De Santo Antônio de Jesus Vários semáforos Já foram instalados Inclusive Da Praça Padre Mateus Gostaria que você Me falasse sobre O andamento Desses trabalhos Bom Judácio E os internautas É um trabalho Um pouco duradouro Porque você está mudando Toda a estrutura física Todas as colunas Todo o cabeamento Inclusive cabeamento Subterrâneo Para poder Sincronizar O funcionamento Desses semáforos Também com a novidade Que são os semáforos Para os pedestres Então completo Nós já concluímos As quatro esquinas Mas estão concluindo Agora os cabeamentos Dos outros cruzamentos O Colégio Santo Antônio Ali aquele cruzamento E também da rua 7 de setembro Já foram colocados Os semáforos Mas ainda não foram Instalados Ao que vai acontecer Nas próximas semanas Chegando Ao Largo de São Benedito Com aquela Sinaleira ali Instalada também Aqui também A secretária De infraestrutura Do município Eu falei sobre A Praça do Rango Me fale um pouco A respeito dessa praça Que é um sonho Que é a Praça Menina Dos Seus Olhos Essa inovação Para Santo Antônio É verdade A possibilidade Ainda dessa semana Judásio A gente conseguir O remanejamento De todos os treles E food trucks Que estão ocupando O entorno Da Padre Mateus E a Praça Pirajá Se instalarem aqui Faltando alguns detalhes Das ligações De energia Que estamos Inclusive nesse momento Em reunião Lá na secretaria Com todos eles E eu acredito Que se a gente Tiver essa confirmação Amanhã mesmo O prefeito Já dá uma voltinha Eles vão começar A se instalar E a gente precisa Prestigiar Fazer com que a população Venha prestigiar Porque isso faz parte Como o prefeito falou Em um grande programa Que é a Operação Sagem Legal Da gente poder Melhorar Não só A mobilidade Da cidade Mas também O seu novo arrumação Sua nova arrumação Sua modernidade E prestigiar Quem dela vive Olha Também ao lado Aqui o secretário De serviços Gerais Secretário Com relação A enumeração Aqui na Praça do Rango Já está toda pronta Já fizemos Todos os testes E quando inaugurar A gente vai Revitalizar novamente Que pode ser Que fique algum ponto escuro Devido ao trailer Está instalado Mas está tudo Já projetado E organizado Portal InfoSage Novo como a cada notícia Acesse www.infosage.com.br